Fala galera, beleza? Aqui é o Fabio começando mais um vídeo. Então galera, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra perder nenhum vídeo novo. E não lembro pra me estimar nada que eu sou ruim de Alpi ainda e continua com o vídeo aí. Bye. E aí 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 Tchau, tchau 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 They ain't never had the dedication People hatin', say we changin', look, we made it Yeah, we made it